E no vídeo de hoje, né, na live de hoje, tô trazendo pra vocês nada mais, nada menos do que o nosso queridíssimo, sarmosíssimo e cremosíssimo Brawlhalla. Tamo aqui já com o Davi. E aí, Davi, mano, como é que cê tá? Aoba! Aoba! Vamos começar essa brincadeira aqui. Vou criando uma sala aqui. Lá tá aparecendo como live, lá embaixo? Certinho. Tá, aham. Beleza. Boa noite, KalangaDev. Boa noite a todos. E aí, Miguel de Paladin. Salve, mano. 21, 59, 74. Eita, mano, não foi. Uai, mano, não tá funcionando meu teclado aqui. Ixi. Eita. Boa noite, KalangaDev. Opa! KalangaDev mandou um boa noite pra você também. Boa noite. A KalanguinhaDev tá até falando no nosso português. Eu vi que cê criou um perfil no Instagram, no Discord, né, KalangaDev? A KalanguinhaDev criou um perfil no Instagram? Oi, tia. No Discord, confundi no Discord. Ela apareceu lá hoje lá? Apareceu lá no Discord, lá. Olha. Aí, galerinha, quem quiser entrar na sala aí, tá aí. Enquanto isso, eu vou divulgando aqui pro pessoal ali. E nossa live tá... Hoje cedo, o Demonset me treinou. Treinou uns combos. Oi, agora é hora de apanhar, pô. É, ô, louco. Oh, eu tô com medo agora. É. Medo agora, eu diria. E aí, Davizinho, se você quiser chamar a galera, o live já tá on. Galerinha já pode colar aqui. Eu tô aqui te convidando o pessoal aqui nos outros Discord aqui. Pra... Pra vir jogar pra nós. Entrei, entrei. Oh, aí sim, mano. Primeira parte deu você. X1, bolado. Bora. Bora, então. Eu sim, bora. Vou até começar aqui pra não dar tempo de ninguém entrar. Que agora é o X1 cabuloso. Ah, quero que eu acabe logo a aula. Mas pra dar força, o... Assistir. Ó, mano, a aula podia acabar mesmo, hein, mano. E aí, jovem? Tô na aula ainda. Ó, mano, eu perdi algumas mensagens aqui, deixa eu ver. É, mano, às vezes eu tô perdendo as mensagens. Vai estudar, moleque. Zoa, zoa. Vamos lá. Ó, mano, eu tô perdendo o... O jeito de jogar aqui, mano. Pera aí. Ó, fiz errado. Ó, esse aqui eu não sabia, não. Gostei, gostei. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá. Vou esperar, vou esperar. E aí, Rian? E aí, Rian? Rian, salve, mano. Ah, você vai ficar pulando mesmo? Ah, eu pensei que era pra te esperar, mano. Bate, não sei o que é agora, então. Vamos, já. Aí. O Adavizinho tá ficando treinado. Ó, peguei na hora certa. Ah, eu tô sem arma. Sem nada? Ah, agora que peguei. Ah, agora tá armado. O menino não tá armado. Ai. Olha, quase que eu fui pro Todd. Ai. O negócio tá ficando teço pra mim. Socorro. Tô com menos vida que tu, mano. É, mano. Mas também tô com pouca vida. Ai. Tu puta... Ai, ó. Sobrevivi. Peguei. Peguei, peguei. Peguei, peguei. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Conta pra mim aí. Ai, calanga. Pô, mas eu te dei um soquinho antes. Ué, Adaviz. Pensei que você tava FK. Tô ficando sério porque eu tô tentando me concentrar. Ai, errei. Opa. Aí sim, Miguel. Ainda bem que você tá bom, meu consagrado. O importante é isso. E você deve topzera. Topzera. Então, mano. Eu tô naquele pique. Topzera da balada. Brabo demais. Alegria. Ousadinha. Eita. Ousadinha, alegria. E indo pro Todd também. É, rapaziada. Eu já tô apanhando. O calanga. Eita, não é possível que eu levei. Eita. 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 Ah, consegui. Pelo menos uma. Oi, tudo bem? Tudo, Nilco. E você, mano? Nico, né? Nico. E aí, Nico? Como é que você tá? Conta pra gente. Opa, e aí, Fênix? Saudade de você, mano. Acho que faz um tempinho que eu não vejo aqui você na... Ô, jovem. Calma aí, calma aí. Oi? Calma aí, calma aí. Capidão. Tudo bem, mano? Aí sim, meu consagrado. Voltei, voltei. Voltou, beleza. Aí, mano. O cachorro aqui da rua tá atrapalhando a live aí? Tá ouvindo? Não, tô ouvindo, não. Tá atacando aqui. Não tô ouvindo, não, mano. Tá de boa. E aí, pessoal? Vocês tão ouvindo? Bora 1v1. Se... Se me ganhar, eu dou donate. Vai, bora, bora. Bora fazer um rei de mesa. Ô, louco. Opa, vamos ver. Será que eu vou ganhar, mano? Não sei, mano. Acho que eu vou perder. Eu não... Desafiando o donate aí. Mano, se você tiver mais de 200 horas de brawlhalla, você ganha de mim fácil, mano. Olha como é que eu sou nuvem, mano. Ah, eu sou muito ruim. Mas, vamos lá. Vai que eu ganho. Vai que, né? Vai que, né? Ah, então dá pra competir, mano. Eu também tenho mais ou menos essa quantidade de horas também. Quantas? Tenho 70, 80, mais ou menos. 80 horas, eu acho. Ai. Calanga. Aí, eu vou perder você. Eu acho que eu só tenho 5 horas. Ó. E aí, eu tô apanhando por você, hein, mano. Ah, não. Ah, não. Aí, é quase. Acertou no time. Ah, ganhei, mano. Finalzinho, ganhei. Obrigado, Calanga Dev. E bora. Vou tentar 1v1 aqui agora. Chega aí, mano. Vai lá, entra na sala aí. Tá aí a sala. Tenho no máximo 766 horas. Calma aí, Jove. Calma aí. Ó, mano. Eu vou fazer aqui rei de mesa aqui. Uma partida pra ver. Ó, o Nico entrou. Beleza, eu vou sair aqui, rapidão. Tá. Vai lá, Davi. Sai da sala e deixa o Nico entrar. Vai lá, Nico. Aí. Quero sair pra vocês deixar o x1. Ó, vamos ver aqui. Vamos ver se o x1... Vamos ver se vai conseguir o donate mesmo. Vamos ver. Vamos lá. Vamos. O negócio tá perigoso, mano. Deixa eu ver aqui. Opa, e aí, Fênix? Valeu pelo host, mano. Opa, e aí, Ryan? Valeu pelo host também. Galerinha que quiser ajudar dando host no canal, é só dar exclamação host, eu acho. Se vocês conseguem dar aquele hostinho brabo, é isso aí. Exclamação não, acho que é barra host, né? Acho que é isso. Ah, o calanga. Eita, é, acho que... É, mano. Acho que não é só 100 horas isso aí, não, mano. Jogando bem, tô jogando bem. Vamos lá. Devo levar um pau contra ele. Será, mano? Será o... O Miguel de Padres? Não sei, mano. Mas eu acho que não jogou só 100 horas, não, mano. Com a certeza. O Miguel de Padres? Anne. Ah, mano, eu dei mole, eu fiquei vulnerável. Ah, mano, mas vamos tentar aqui e ver se eu consigo pelo menos tirar uma vida, não é possível, não é possível que eu perdi de zero, vamos lá, chove em terra. Olha, ele defendeu ainda. Mano, não, acerta um golpe, mano, isso é incrível. Vamos lá. Ah, mano, fiquei spamando aqui, dei mole. Isso aí foi vacilo, meu. Finalzinho eu comecei a spamar. No início também tava um pouco. Acontece. Valeu, valeu. Ó, galerinha, vamos voltar à programação normal, todo mundo que quiser entrar pode entrar, bora fazer aquele normalzão agora. Vamos lá. Ó, podem ir entrando. Podem ir entrando, pessoal. Ô, Nico, bora lá, bora lá, fazer aquela batalha aí. É, não foi dessa vez. Ah, mano, mas é bom, mano. E aí, Henriquezinho, entra aí, pessoal. Vou entrar. Já pode entrar, Davi, se você quiser. Vou olhar se tá com o negócio de votação ligado, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver o negócio de mapa aqui. On, off. Ah, tá, eu acho que tem uma parada de sistema de mapa. Vote, beleza. Alguém mais... Alguém mais quer entrar aqui? Tá, o Rickzinho vai entrar com a gente. Acabou a aula, beleza, mano. Então a gente vai te esperar, hein, Miguel. O quê, mano? Fica triste não, mano. Joga aqui com a gente. Por que que você vai ficar triste, mano? Chega aí, mano, bora. E aí, Demonset? Opa, e aí, Demonset? Que boa, cara. Chega aí, mano, chega aí. Você tá na paz, mano? Você também chegou, calando. Mano, peraí, eu tô na sala de Amundi? Ih, gente. Opa, e aí, Calango? Mano, ah, tá, tô na sala de Brawlhalla. Bora pra salinha do café, pessoal? Salinha do café? Bora, bora, bora. Eu tô na sala errada aqui. Opa. Perdão. Aoba. Aoba. Aí sim, mano. Aoba. Faz sempre que eu não te... Faz sempre que eu não vejo você, hein. Ele tá falando... Tô... Quem? Tô entrando, meu. Tô entrando. É igual, só que é pelo PicPay. Deixa eu abrir o meu também. De boa, mano. Mano, entra aqui na sala, bora se divertir. E aí, Demo? Já abriu o game? É, ok. Deixa eu pegar o código da sala aqui enquanto ele tá abrindo o Brawlhalla, né? Inteligência. Ah, Stonks, né? Stonks. Stonks mesmo. Tá começando agora? Começou a 15 minutos. Começou a 15 minutos. Galerinha que quiser ver o jovem dev apanhando com Demonset aqui. Nada. Eu que vou se apanhar. Eu que vou apanhar, cara. Pois é. Aqui é o campeonato que eu fiz, mano. Chegando no top 300 global, mano. O cara que já foi top 300 global. Batele, nossa. Achei injusto, né? Achei que não devia participar. Verdade. Amei. Vale tudo, mano. Eu também não devia participar, né? O Shaolin. Pelo menos ele foi humilde. Pai, mano. Pode entrar. Passei pra ele. Passei pro... O Davizinho. Passou o Davi. Você vai comprar a salinha do café pro Riquizinho, mano? Oi? Oi? Você vai comprar a salinha do café pro Riquizinho? É, olha lá. Agora. Ela não tá respondendo. Ô, mano. Esse Davi é muito humilde, mano. Que isso. Mano, cadê a galerinha entrando? Ô, Riquizinho, entre qualquer call aí que a gente vai... Que a gente vai te adicionar o carro. É, mano. Vê, você vai poder entrar na salinha do café. É, mano. O que é que eu tenho tempo ainda, cara? Vai demorar pra entrar no... Melhor... Melhor... Como refresca. Iogurte, granola e banana. Nossa. Já entrou em alguma call. Mano, deixa eu mamar alguém também. Mano, manda uma mensagem lá no Papo Devil ou entre em alguma call. Qualquer call. Que eu te... Ah, só tô ligando o PC. Mano, acho que eu vou ter que jogar uma aqui com... Ah. Não, ainda tô entrando. Tô entrando ainda. Tô entrando, entrando. Beleza. Tô entrando. Mano, é que tá... É que meu Brawlhalla tá demorando, tá? Tem hora que eu... Tem a torradeira que demora meia hora só pra ligar. Imagina pra entrar no Brawlhalla. Essa piada é minha, viu? Essa piada é minha. Essa piada é minha. Ô, mano. Vamo lá. A minha é uma resistência só. Meu PC não tem nem peça. É pelo poder do pensamento que eu faço ele funcionar. Meu Deus do céu. Tem uma torradeira gamer? Mano, acho que eu vou ter que ir uma aqui, mano. Que gamer, mano? Tira esse gamer. É só torradeira. Torradeira gamer da Razer, mano. Quem quiser comprar. 200 devcoins. O que tiver aí, ó. Da Razer, ó. 200 devcoins. Ô, mano. Quem que tá comendo aí? 200 mil. Eu que tava comendo. Ah, tá. Tá fazendo meu lanchinho. Eu acabei de... Ah, agora você já tá papado, já? Já tá papado, já. Eu já tô comido já. Ah, então tá beleza. Comido? Comido? Que que é isso, mano? Todo mundo entendeu essa piada. Eu não pensava que os caras... É, mano. Todo mundo já tava praga na piadinha, mano. Tinha sido mais engraçado. Todo mundo. Muito obrigado. Tá valendo a tentativa, mano. Se eu ganhar do Davi, eu vou ficar um pouquinho mais treinado aqui. Meu Deus do céu, mano. Meu bravão tá... Meu bravão tá... Meu bravão tá muito ruim, hein? Ô, Dev. Oi. Dev não. Nossa, é Dev, Demon, Davi... Tudo com D, mano. Vai ficar com essa crítica única. Vai ficar com essa crítica única. Ô, D1... Ah, não vou mentir. Não, mano. É só chamar de jovem, ué. É verdade, é. Ovelho jovem. Jovem adulto? É, não. É idoso jo... Oxe, idoso dev. Idoso dev. É, mano. Tem idoso dev. O calanga. Nossa, mano. Tá apanhando aí? Uai, mano. Tô... Tô cada dia pior nisso aqui, mano. Eu tenho que jogar Among, mano. Que Among eu sou pro play de Among. Ah, pro play de Among? Tô brincando. Obrigadinho. Eu sou ruim em todos os jogos, mano. Caramba, mas o povo não tá respondendo. Mas a comunidade jovem dev é o que nós temos de melhor, pessoal. Não! Não! Ganhamos, caramba. Ganhamos, cara. Isso aí foi previsível, mano. Eu vou ter que admitir. Ganhou, foi? Qual é a sala, B? Qual é a sala? Dá exclamação sala lá no Discord que eu... Não, lá na Twitch, porque... O negócio tá tensa aqui. O Davi ficou brabo. 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 Do you say you love me? I'm a bang. I'm a bang. I'm sorry. Puuu! Puta! Que isso, mano. O copyright! O zão do calango. É, mano. O cara canta tão bem que nós vamos tomar copyright, mano. É. Mano, uma vez eu falei isso zoando e o cara achou que eu tava falando sério. O que? Meu amigo. Nossa, cara. Muito obrigado. Você é muito humilde. Não, mano. O melhor elogio entre aspas da internet é... Nossa, cara. Você é muito humilde. É, mano. É o melhor elogio, mano. Aí tá o cara com uma Ferrari dentro do... Uma Ferrari, uma... Uma BMW. Não tem humilde. Mas se o cara tá com a Ferrari e dá... Dá uma carona pra um aleatório qualquer, ele tá sendo humilde, mano. Tá bom. Deixa eu te ver. Deixa aleatório aí. Deixa aleatório aí. Deixa aleatório aí. Deixa aleatório aí. E aí, mano. Pode ser qualquer aleatório da rua aí, mano. É, mano. É isso. Passa um cara vendendo pão na rua, tá ligado? Não, não. Você quer continuar pra padaria, mano. O cara passa lá de Ferrari. Não, mano. Então... Então... Então, mano. Então, mano. O cara que eu encontrei na rua é humilde. Ele virou pra mim e falou, velho. Entra aqui na van do tio. Tem doce. Tem doce. Isso aí já é outra coisa, mano. Isso aí tem que chamar a Polícia Federal. Acho que ele queria me dar doce carona. Dei mole, velho. Mandou o Cicarona. Mandou o Cicarona. Ah, velho. Perdi. Nossa, mano. Eu nem vou ler o que a Pequizinha mandou aqui no chat, que nem merece. Vou ler, então. Olha lá. Não, lê não, mano. Merece. Merece nossa atenção, não. Não me bate. Não me bate. Não. Ah, mano. Dá um timeoutzinho lá. Você sabe como é que dá timeout? Eu sei, né, mano. Dá timeout de 300... 300 segundos, mano. Vamos ver se você tá sabendo da timeout aí. Entrei na cal... Coisa lá, mano. Deixa eu te passar o carro lá. Ah, mano. Só porque a gente não pode fazer um... É de piquitice. Cadê, mano? Cadê, cadê? Ah, mano. Você não tá na cal, não. Ah, tá na cal, sim. Em geral. Tá, mano. Vou te... Eu desconcentrei por isso. Eu desconcentrei por isso que eu perdi. Podem tremer na base. Podem tremer na base. Calangão estrope. Ah, mano. Eu vou aproveitar e vou... Eu vou te puxar também. Puxar. O amendrontador de casadas. Pronto. Puxa aí, puxa aí. Oh. Fica casada. Oh, mano. O negócio é amendrontar casadas. Ele saiu da cal, pode proibô. Lembrando todo mundo focando no Demonset. Exatamente. Ah, mano. Cadê o timeout que eu te pedi? Oh, mano. É moral, mano. Eu não lembro. Como é que deu timeout? Uai, você falou que sabia, mano. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. É porque ele saiu do chat. Ele saiu do chat. Barra timeout. Espaço. Nome da pessoa. Espaço tempo. Aí o tempo você bota 300. Se você ter timeout errado, é um mod, hein? Mano, é que eu sou burro. Tô zoando, pô. Vai lá. Vou te dar duas chances. Sim. Nossa, duas chances. Se errar primeiro, eu nem tento. Barra timeout. Qual era o nick dele? Alguém lembra? Olha aí no chat, mano. Ou você já perdeu o chat? Eu perdi o chat que eu entrei no moderador. Tá. Saiu da chat. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui que é o nick, ó. Dá timeout aí. Bora? 300 segundos. Fazer o treinamento de moderado aqui. Mano, meu bravo tá trolando, cara. Maldado. Deve, né? Deve. 300. Trezentinho. Deve. Deve. Vai. Manda lá. Oi. Coloca como ADM. ADM? Não, mano. Não, mano. Eu quero ser um... Moderador, cadê? Moderador. Calma, mano. Você vai ganhar seu moderador em breve, mano. É, mano. Mas como diz a Babi, mano. O moderador é um trick que não se perde, mano. É um trick que se conquista. Se ganha. Pessoal. 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 Ela tá travando. Ô, calango. Escolhe aí, mano. Faltando só tudo. O bravo tá travando. E o timeout, mano? Tá dizendo que não tá aqui, ó. O usuário está tentando colocar em espaço que não existe. É pra colocar junto? Ah, eu tenho que aprender depois. Perdão, velho. Nossa, mãe. Aqui, ó. Aqui, ó. Timeout. Mano, até você dar o timeout, o timeout que a pessoa ia receber já passou, mano. É, mano. Parece, ó. Dá a barra e timeout aí, ó. Tá vendo? Igual escreve, copia e cola. Barra e timeout, né? É, tem que colocar a barra. Não é exclamação, não. Coloquei. Vai lá, agora dá a enter. Vamos ver se é fechado. Peraí, eu tô me bugando. Tem que botar assim? Ô, eu tô ouvindo a televisão. Tô demonstrando. Tô revoltado. Tô revoltado. Demonside. Demonside. Bora, bora, bora. Peraí que eu estou aprendendo. A programar. Assim? Deixa eu ver. Não caiu aqui ainda não. Mano. Ah, vou chorar, velho. Por quê? Porque eu não tô conseguindo fazer o bagulho. Mano, é só dar um ctrl c, aí você vai colocar uma barra. E botar barra. E botar barra. Não, primeiro você coloca a barra e dá um ctrl c, mano. Pronto, mano. É isso. Aí. Aí. Aí, nem vou falar o nome não, mas mereceu o time out, tá? É, eles já me mataram, velho. Na moral, quem foi desonesto? Quem foi desonesto? Foi esse que você deu time out. Fingiu doação, velho. Não. Não, quem foi desonesto que me matou duas vezes no jogo. Cara, eu não fui, mano. Não fui eu. Não fui eu. Tinha que ser o bosta do Davi. Tinha que ser o negócio que eu acabei de ver, velho. Que ódio. Davi é do mal, velho. Na moral, você merece a morte lenta, velho. Você merece a morte lenta. Que ódio. Já começou a morte lenta aí. A moral, tu tá fudido agora, velho, mano. Vem cá, vem cá. Eu vou fugir, mano. Tu não me matou. Eu vou fugir. Tu não me matou. Vem cá. Tu não é macho. Cara, eu tô aqui agora. Eu vou morrer. Vai morrer mesmo. Vai morrer antes de matar. Próximo, se você ainda estiver aqui com a gente, mano. Se você mandar isso de novo, o próximo time out é de 600, tá? É banido. 600 segundos. Ô, mano. Ninguém me bate não, tá? Por favor. Já perdi duas vidas por causa da vizinha. Ah, mano. Eu vou ficar aqui bem de boa. O bagulho que eu te prometi não vou dar mais não, velho. O bagulho que eu te prometi não vou dar mais não também. Cara otário, velho. Merda, cara. Opa. E aí, Hit, mano. Sabe como é que é? Ó. Salve. Aí, mano. Tá na oportunidade de ser o primeiro VIP do canal, hein, mano. Exclamação. Comprar VIP, mano. Entendo. É, mano. Nós estamos segurando esse VIP pra você, mano. Ô, mano. Não, não, não. Ninguém mata ele. Foi mal o Calangue. É, mano. O Calangue tá fraco. Ninguém mate o Calangue, Zé. Saiu dando esporrador do Calangue. Oi? Eu vou deixar o Calangue eliminar o Davi, mano. Vai lá, Calangue. Ligue-se. Para de tacar arma em mim, porra. Não fui eu, mano. Eu tô rindo muito, cara. Como que compra mesmo? Dá um exclamar. Vou dar aqui, ó. Exclamação historic. Eu tô me matando, cara. Ai, mano. Me mata ele. Aí, ó. Aí, você vai dar exclamação comprar. Ah, não. Você não falou isso, Davizinho. Não falou isso, Davizinho. Aí, você vai conseguir comprar. Você falou que eu não tenho chance contigo? É. O DM. Eu posso sugerir um x1 entre mim e o Davizinho? Foi, mano. Mas vai nem ter nem graça, mano. Você vai ganhar. Quem disse? Ele falou que eu não podia contra ele. Então ele deve ter uma carta na manga. Falar, todo mundo fala, né, mano. Cadê fazer? Bora fazer assim. É a mesma coisa que eu falo. É que eu vou bater no Demonset, mano. Eu não vou conseguir dar Demonset. Se tu ganhar de mim. Se tu ganhar de mim. Davi. Se tu ganhar de mim. Olha o que eu tô falando. Se tu ganhar de mim. Fala, mano. Fala, mano. Eu zero todos os meus... Fala, mano. Fala. Fala, mano. Fala, mano. Eu zero todos os meus... Eu zero todos os meus... Eu zero todos os meus trezentos. Três mil... Trinta mil e pouco pontos que eu tenho. Na conta do Dev. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Na conta do Dev? Como assim? Ah, vale. Não Dev Point. Vamos x1, então, caralho. Ah, tá. Você vai passar todos os Dev Point pra ele? Tu não tem nem chance, cara Tu não tem nem chance comigo Eu morri aqui porque Eu me matei duas vezes E eu tava com pouca vida Alguém que quiser fazer transferência de dev points aí Pode falar comigo Mas por enquanto eu só faço transferências Acima de 10 mil dev points Porque senão toda hora vai chegar A gente pedindo pra fazer transferência Então vamos manter Depois que eu fizer um sistema mais simples Aí vocês podem transferir à vontade O que vocês acham de eu fazer um sistema De vocês poderem doar dev points aí pra galera Vocês aprovam? Eu não queria falar nada Mas o Kalanga tá progando Dev Você vai ter mais lives? Hoje não, mano Eu queria xingar o demo Você queria ver eu apanhando pro bot de novo Não é, mano? Não, eu queria bater no navzinho Xingar o navzinho Mano, meu brau não tá respondendo Kalanga é essa, mano Pois é, mano Tá na kalangagem, mano Bora xingar o navzinho Finalmente Fiquei mó quanto esperando O reconnecting E aí, lolizinha Salve E aí, lolizinha? Tudo bom? Tudo tranquilo? Tô com... Nossa, tô só com a kalanga aqui Vai, mano Eu tô esperando o kalanga pro x1 Ele tá com medo, mano? Vai, vai lá e vai Eu vou ter que fazer esse x1, mano Não, eu quero bater nele em live Pra ele passar vergonha Ai, vai tentar com medo Se eu não quer ir pro x1 Com medo, não Olha aí, que kalanga Mata logo ele aí, na moral Quem é que tá jogando aí? O hit vai ganhar o... Acho que o hit ganha, mano Mata logo ele aí, hit, na moral Quero bater Eu não vi se o hit comprou Você comprou o VIP Ou você não comprou o VIP? Ai, calanguinho Você zerei no chat? My little calanguinho, noob Mas que kalanga, mano Presta atenção nessa frase Já que você é top no inglês Olha aqui, jovem Presta atenção nessa frase My little calanga Ai, mano Isso aí todo mundo entendeu aqui A referência, né? Você tá falando da sua pequena calanga A small calanga Pequeno calanga Pequena calanga Small, small calanga Já joguei muito, muito Hã, sei de quatro anos Ah, tiração, mano Agora eu te zoom, mano Agora eu te zoom É, mano, suave? Opa, e aí, mano? Todo mundo sai da sala É, o calor Todo mundo sai da sala Quero bater no hit É, vamos lá Vamos ver Não, é no caso No Davi, mano Aí Então vamos ver se é Oi, o Shank, velho Você quer me pegar, né? É, eu acho que a partida Vai durar menos de 30 segundos, mano Ai, velho É, mano Eu vou perder pra ele muito rápido Qual que é o código pra mim assistir? 21, 29, 7 Mano, dá lá a exclamação Exclamação sala lá na live Para que cair a primeira arma A gente começa Nossa, não vamos se batalhar Cala a boca Ele tá bravo, cara Ele tá mó bravão Vamos ver aqui Como é que vai ser esse fight aí Calma, cara Lembra que quando começar a próxima Vocês me deixam como líder da sala Olha o combo do moleque Olha o combo Eu vou assinar o foda Cadê você dizendo do meu combo? Olha A visita tá ficando bom, mano Eu vou passar aqui pro Hit Aqui, uns pontos Ah, eu só deixei Agora eu vou jogar sério Vou jogar sério, mano Você tava só brincando, né, Davi? Eu tava só brincando, mano Ô, maninha Eu vou te mandar O que você precisa mandar aqui, ó Assim, ó Comprar Tá ficando bravo, né Aqui, ó Aí você manda exclamar Uh, peraí que eu mandei errado Não quero nem ver o bravo Tá esperando o time Se você quiser Tá pulando É esse comando aí Com exclamação antes do comprar Vamos ver quem que vai levar a bravo aí Eu acho que o Davi vai perder Ah, você não confia no potencial, né? Ninguém confia Nem seus próprios pais Ah, essa eu deixei de novo Vamos ver se foi Agora eu vou começar a jogar sério Calma aí, calma aí Olha Olha lá, mano Vocês viram a calanguinha dançando ali, mano? Ali, ó Aqui a calanguinha dançando Agora o Hit é oficialmente o nosso primeiro VIP eterno, mano O nosso primeiro VIP eterno do canal É o Hit, mano Não é lagarto É calanguinha dançando Ah, cara, eles estão jogando mó sério Ô, o Miguel Depada diz É o segundo VIP eterno do canal Então, os seus dois VIPs Ninguém mexe mais São eternos Então, primeiro dois VIP eterno do canal Parabéns Vou tirar a última vida na mão Eu sou honesto Calma aí Calma aí Eu tenho que arrumar aquele negócio O Miguel Depada diz também, mano Mas agora vocês têm VIP eterno De novo É que eu tinha que coisar aqui Vou Ou mais um Eu Olha quem ganhou Não, pô Bora, agora Todo mundo entrando Não, acabou ainda não Acabou, mano Acabou Acabou Vacilei Eu deixei essa Eu deixei Acabou a baguncinha, mano Tranquilo Deixou sim É, pô Todo mundo viu aqui O que você deixou, mano Olha Que isso, mano Sete pessoas Será que a gente consegue Encher a sala, mano? Isso é bot É bot É bot É bot Volta, volta Opa O que colocou o bot? Fui eu? Volta Foi o líder da sala Nossa, Davi Mano O que vocês não deixaram Como líder da sala, velho Já foi É Davi É um bosta, velho Que ódio Nossa, Davi Parabéns Próxima você sai E entra de novo da partida Pra eu ficar com o líder Próxima você vai ser Banido É, mano O cara inútil O bot, mano Os bots é chato, velho Só porque eles... Só porque eles... O único bot que a gente deixa... O único bot que a gente deixa... O único bot que a gente deixa... Ai... Bot Eu não sabia quem é bot Mas... Sem essa bagunça toda Olha, cara, humilde... Humilde... Olha o jogo... Já vim só na banheira, mano Ah, tá já Você vai vender, mano... Mas pode, tá? Se quiser... Se quiser... Eu não tô zoando, mano... Eu não tô zoando, mano... O local ali, tá? Eu sou o de verde Eu tô com pouca vida Eu vou morrer Graças a Deus Nossa, mano Isso aqui virou uma bagunça, mano Ah, o talento tá desejando minha morte? Não, você morreu Eu não tô desejando morrer Você já é morrer Ó, mano Já tá aqui há três meses, mano Segunda ciência Segunda ciência Morto não fala, hein? Oi? Segunda ciência Morto não fala Segunda ciência, né? Olha, mano Ah, mano Pior que esse... Esse cara aqui também é... Essa saideira? Essa saideira? É Ah, mano Eu queria ficar olhando para os lábios caranudos Dessa Calanguinha Dev, cara É muito bonito Nossa, só de vela do... Mano Essa dança sensual, cara Essa dança sensual Pode ficar tranquilo Porque já tem um monte de live Com a... Com a Calanguinha Dev, mano A Calanguinha Dev tem três... Tem três dias de vida É, mano Mas já tá com um monte de live já Até a Calanguinha Dev joga... Até a Calanguinha Dev joga melhor tudo a vida Vamos X1, Calanguinha Dev Bora X1 Ah, mano A Calanguinha Dev falou que não vai X1, mano Porque não quer humilhar, mano Nossa, mano Eu ouvi isso aqui, mano Não fui eu que falei, mano Vai Calanguinha Nem a Calanguinha Dev Tu bate de frente Tu bate de frente com o Calanguinha Dev Ih, já sei o que, mano A Calanguinha falou que ia tá bem de boa Acabei de ouvir a Calanguinha Dev falando Que não vai sujar essas mãos Mas a Calanguinha Dev tá aqui, mano O cara tá aí mentindo, mano Calma, calma Calma, eu mentiroso? É, mano Cara, mas mentiroso que eu conheço Mentiroso é coisa de Rio de Janeiro Hoje eu vou começar a fazer uma fanart Do Jovem Dev com a Calanguinha Dev no ombro dele Nossa, mano Calma, agora vou tentar entrar aqui no canal Se, mano, se fizer eu vou pôr Eu vou pôr, hein, mano Eu vou pôr no about aqui Ó, eu vou tentar focar no Davi, mano Vou focar no Davi Aí sim, mano Davi Davi é o nosso foco Vai passar o seu foco, Davi Mas se você fizer Bora pegar a Val Mano Vou focar, vou abrir uma votação Na hora que tiver a live cheia Vou abrir uma votação Se a maioria disser que gostou Você vai ganhar mais um ponto de prodígio aí Aí eu vou tá te devendo quatro pontos de prodígio Ô, jovem Oi Um dia eu posso fazer um desenho seu? Você com a Calanguinha Opa Aí você me manda uma foto sua Nossa, dei muito mal Não, dei muito mal ainda Manda lá Aí, mano Eu tô conseguindo entrar sem E o jovem deve Vou ter umas fotos minhas já lá no Discord Se você achar alguma boa lá Mas qualquer coisa eu te mando Eu mando mais lá no memes Vou mandar lá no Não, vou mandar no E o jovem deve Com uma televisão Com o segundo monitor Merda, cara Não, eu usava Agora eu tô usando o monitor Como o segundo monitor Você tá usando o notebook pra jogar? Continuo usando o notebook Ô, mano Quem colocou o notebook no seu? Eu adivinha que colocou o notebook de bot? Ah, mano, eu não sei qual que é Eu adivinha que faz as coisas erradas Mas as configurações estão lá no about Se vocês quiserem Eu morri Dá uma olhada No about do canal Eu morri não Não, mano Eu errei porque é ruim Ah, falou O cara se empatou na rua E, mano, o bot ficou pra final Zé Nós tão pior que bot, mano Nós tão pior que bot, mano Vai lá Mano, olha Eu vou focar Mano Olha Um comando aqui agora, Calanguinho Se liga Se liga, ó Ó Você vai mandar assim, ó Command Edit Sala Aí você coloca o número da sala Tá ligado? Aí você pode jogar com o pessoal da reprise Tá boa Aí onde que tá o 00 Você coloca o número da sala Frago Ô, mano Você manda os comandos Ô, deve, deve Agora que você provavelmente vai ter um tem Manda alguns comandos que eu posto na live No meu PV, no Discord Eu vou te mandar esse comando no PV Eu vou copiar Aí você usa lá, mano Quando você estiver jogando pro pessoal aqui Se você for jogar Tranquilo Beleza Aí, pessoal Quem quiser também Nossa, vou jogar Among Vou jogar alguma coisa Vocês mandam lá no Discord Que o Calangu modifica pra gente Pode vir pra cá Então, vai lá Manda um recado Eu tô sempre on no Discord Qualquer coisa Mentira Eu tô sim, cara Eu tô sim, mano Nunca dá Nunca dá Nossa, mano Mano, amor Eu tô aqui forte Quando eu tô na aula 2x2 Olha aqui O jovem vai sair Aí vai ficar 4 de bora fazer 2x2 É, bora Eu e o Demo Ó, galera Eu vou sair Vocês podem continuar o game aí, mano Pode continuar aí Deixa eu sair da sala aqui Vocês continuam Aí eu pronto Alô, seus livros Então, eu vou fechar aqui a transmissão Tem que dar raid em alguém Se alguém quiser recomendar Antes que eu termine de digitar aqui Vocês ficam com vontade Eu vou mandar aí Mas tem que ser antes que eu terminar de digitar, mano Ó, mano Eu vou dar no Arthur Scrab, mano Que faz muito tempo que eu não dou raid nele Tem que dar uma raid no homem aqui Mano, mas não adianta, Zé Eu vou mandar 3 pessoas pra não sei quantos K Eu vou mandar pro cara que tá com spec, mano Melhor Aí eu quadruplico a view dele E traço pessoas novas pro cara Coloca eu e o Calango Tchau, chat Tchau, JovemDev Tchau, rapaziada A transmissão não terminou ainda Então quem quiser mandar um beijo pro chat aí Beijo, chat Me ama mandar um Manta um like Tchau, chat lindo Ó, CalanguinhaDev acabou de falar aqui Que mandou um beijo pra todos vocês aqui E que ela mandou que eu terminar a transmissão Senão ela vai me bater aqui Porque a aula já começou Então simbora Panca ele Essa Calanga deve tá certíssima Ela tá botando os jovens Para... Liberou, but I'm so gone Ô, Caidano Coloca eu e o... Esse é o mini pós-live Esse é o mini pós-live